A redragagem do Rio Tubarão, ou bem dizendo, a manutenção da calha do Rio Tubarão é um projeto muito forte, o governo do estado está apostando muito, então nós, através de uma comissão grande, onde é composta pelo Comitê da Bacia do Rio Tubarão, pela área que é a Associação dos Arquitetos, dos Engenheiros de Arquitetos do Tubarão, também pela SDR, então são várias entidades que compõem a SIDASC, nós conseguimos sensibilizar o governo do estado, onde o projeto executivo está em andamento, o projeto está sendo elaborado, o projeto executivo, e agora o governo do estado está licitando exatamente o projeto ambiental, então os dois que têm que correr juntos, para que possamos, até o ano que vem, ter recursos alocados pelo governo federal, e juntando os recursos do governo do estado também, e iniciar o trabalho, tão sonhado trabalho, que é tão cobrado pela população tubaronense. Legenda Adriana Zanotto